Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre um produtinho da Ricoste e eu espero muito que vocês gostem. Amores, a gente vai falar desse produtinho, a base líquida mate da Ricoste, certinho, maravilhosa essa base, ela veio na minha Glambox desse mês, a Glambox Love, tá vendo aqui ó? E aí vocês pediram muito pra me falar dela, e aí pelo amor de Deus, fala da base, fala da base, então eu vou falar, tá gente? Ela tem toque aveludado, tem maior cobertura, efeito mate, secagem rápida, então eu vou passar com vocês aqui, tá? Eu estou com, eu lavei meu rosto, e aí eu passei meu creme, eu passei protetor solar, tá? E só, eu não tô com primer, eu não tô com blur, eu não tô com nada, pra gente ver bem o efeito dessa base aqui, tá? Então eu vou passar em metade do rosto, tá? E aí eu dou uma comparação pra falar com vocês. Essa aqui, amores, é a cor translúcida, tá? É o tom mais clarinho que tem, vem 40ml aqui, e aí eu vou passar de um lado, e aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó, é bem assim o produtinho. Amores, eu vou aplicar com o pincelzinho Kabuki, tá? Mas se você quiser, você pode passar com a mão, enfim, você pode passar do jeito que você quiser. Não tem problema, tá? Pode passar com a mão, pode passar com o pincel, com o pincel, com o pincel, pode passar do jeito que você sentir melhor. Então eu vou passar em metade do rosto, tá? Bora lá. Gente, eu passei metade do rosto, ó, tá vendo? Passei desse lado aqui, e aqui tá sem nada. Mas só pra me falar, ela é bem melequentinha, tá vendo? Aconteceu, tipo, muito acidente, gente, ó, ela caiu no meu bronzer, no cantinho, tá vendo? Ela caiu no celular, sujou o pincel, enfim, né, gente? A pessoa melequentou tudo hoje. É, só pra vocês saberem, já dá pra ver muito diferença, assim, tá vendo? Esse lado a gente tá com a base, e aqui eu tô sem nada, e ele tira super o brilho, gente. Olha isso, aqui tá com a base, não tem nada de brilho, e aqui tá brilhoso porque tá sem nada, então eu tenho a pele oleosa, e aqui, assim, gente, disforçou muito a olheira, tá vendo? Olha, aqui eu passei a base, né, nessa parte aqui, na região do olho, e aqui tá sem nada, ó, ele dá muito disfarçado na olheira, porque minha olheira hoje também tá de parabéns, e eu tô com uma espinha aqui, gente, que é a espinha do mês, né, todo mês tem uma espinha, e essa espinha do mês aqui, ele deu uma bela disfarçada a base, olha, gente, olha isso. Olha, dá pra ver bem a diferença, e aí, quando a gente compra aqui, dá pra você ver o tom da base, mas eu acho que, ó, esse é o tom dela, tão vendo essa coisa escorrida, só que ela, quando ela seca, ela dá uma, acho que ela dá uma escurecidinha, assim, de leve, ó. Olha, gente, eu gostei muito. Deixa eu passar desse lado aqui, e aí eu falo tudo com vocês o que eu achei, tá? Então bora passar. Amores, agora eu tô com a base no rosto inteiro, tá? Ó, ficou assim, né, meu rosto, ele dá muito efeito mate, assim, é, fica muito bonito, tá, gente, tira muito brilho, assim, tipo, muito, segura muito brilho, olha, tirou totalmente o brilho da minha pele, realmente dá aquela cara de mate, tá? Ó, e eu gostei muito da cobertura dele, gente, tá vendo? Olha, eu tenho uma pinta aqui, cobriu a pinta, assim, claro, dá pra ver, né, gente, nada é mágico. É, mas olha, gostei muito da cobertura, outra pinta aqui, que a pessoa achar das pintas, né, gente, olha isso. A minha pinta aqui é outra, gigante. Olha, gente, olha, gostei muito dessa base, gostei muito do efeito dela, tá? Ela realmente tem um toque aveludado, é, quando, assim, ela é bem melequenta, como eu mostrei pra vocês, assim, né, é, mas depois que ela seca, ó, aqui minha pele tá normal e aqui tá com a base, e aí depois que ela seca, ela tem um, um, ela deixa a pele com uma textura aveludada, assim mesmo, assim, você não sente a base e ela dá uma textura muito gostosa na pele, tá? É, é, às vezes a gente passa a base e você ainda fica sentindo ela, essa daqui você não sente, assim, depois que ela seca, você não sente, ela dá uma textura bem de aveludada, assim, como se eu tivesse passado pó, sabe? Que é a situação que quando você passa pó na pele e deixa aquela textura gostosa. Então essa base aqui dá essa textura e eu acho que ela dá uma escurecida, gente, olha, porque é só vocês compararem, né, aqui tá com a base e aqui tá afinado também, ó. Pra ela dar uma escurecidinha, assim. É, eu gosto muito, é, gente, eu sujei toda a base. Amores, eu gosto muito que aqui é transparente e a gente consegue ver direitinho a cor do produto, a cor da base, quando você for comprar. Cada, cada base tem uma cor diferente aqui, porque isso aqui é transparente, eu acho isso muito legal. É, ele tem secagem rápida, realmente, tá? E efeito mate, eu falei pra vocês, gente, tá super, assim, dá muito cara de efeito mate. E ele tem uma cobertura, maior cobertura. É, gostei muito da cobertura dele, ó, ele socou muito rápido. E eu gostei muito dessa base, gente, tipo, muito, assim, tá? Eu acho que vale muito a pena, sujei toda a minha basezinha, encoste. Mas eu adorei, gente, olha isso, que maravilhoso, olha. Olha, amores, a pele da pessoa, tipo, muito melhor. Olha isso, eu amei essa base, gente. Gente, amei mesmo, assim, tipo, pra mim tá super, hiper, mega, bastante, extremamente aprovado. Essa base da Ricoche, eu acho que vale muito a pena. Olha isso, gente, olha. Maravilhosa essa base, gente. E eu recebi esse produtinho na Glambox, mas assim, olha que amor, gente, olha. Eu amei essa base, tipo, sério, gente. Gente, a gente paga, tipo, muito caro numa base. E essa aqui é marquinha nacional. Nossa, produto acessível. E ela vale muito a pena. Então, eu super indico, gente. Pra mim tá super, hiper, mega, blast. Ah, tá extremamente aprovado. Eu amei muito, gente, o resultado dessa base. Olha isso. Amei, gente. Amei. Maravilhosa. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida. Compartilha com seus amigos. Me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Se você tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem. E assim que possível, eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima.